7. Somente trate de assuntos financeiros quando for a última coisa a fazer no caso você, empresário contábil não trate de assuntos financeiros quando não for a sua vez deixe para o departamento financeiro fazer tudo no momento da suspensão, que é o último caso você pega e liga para o empresário e fala, ó, falando recebi aqui do meu departamento financeiro a comunicação que seu serviço vai ser um suspenso e está indo para a rescisão e a gente infelizmente vai deixar de prestar serviço para você. E aí, como existe uma forma da gente resolver? Pronto entre somente nesse momento, pessoal deixa o financeiro ter a autonomia dele, beleza? então essa aí é a dica que eu deixo aí, dica 7